Brian Alves Couto é atleta de futebol, tem 15 anos, nasceu e reside em Passo Fundo, cidade localizada no Rio Grande do Sul. Segundo dados do IMEG, possui mais de 200 mil habitantes. É filho de Marcos Matos e Grace Francié e defende as púrias do Passo Fundo. Considera como suas principais conquistas ter sido campeão estadual de futsal em 2019 pelo Arsenal de Nome Toque. E vice-campeão do gauchão de campo pelo Vila Nova em 2018. Conheçamos sua trajetória. Começou jogando pelo Vila Nova em 2017, após isso foi chamado para jogar pelo Arsenal de Nome Toque, onde a partir disso conseguiu várias oportunidades. Fez teste na base do Internacional em 2017, onde ficou em monitoramento. No mesmo ano fez teste na base do Grêmio e foi aprovado. Mas não ficou porque era muito novo e não tinha condições de se manter por lá. Em 2018, foi chamado para fazer um teste no Juventude, onde foi aprovado e ficou por oito meses. No entanto, como eram muitos gastos para permanecer, acabou saindo. No ano de 2019, foi aprovado pela Chapecoense e ficou apenas dois meses. Após isso, retornou para o Vila Nova, onde ficou até março de 2022. Após a saída do Vila Nova, começou a atuar pelo Grêmio Petrópolis de Passo Fundo. Até que em fevereiro deste ano, foi aprovado pelo Passo Fundo. E disputará o gauchão já federado este ano. Tem como principal objetivo tornar-se um dos melhores jogadores do mundo, assim como dar melhores condições de vida à sua família. Considera como sua maior superação estar em uma base hoje e, mesmo não tendo muito apoio, nunca deixou de treinar, de se esforçar, porque sabe do seu potencial. A ele que sonha em ser inspiração para muitos, desejamos todo o sucesso do mundo ao longo deste ano e em toda a sua trajetória. Um grande abraço e tamo junto! Um grande abraço e tamo junto! Tchau! 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 Tchau!